Música Olha como ele tá de peixe, ó Bacana demais, né? Essa aí é uma notícia boa, hein Esses veinhos aí, ó Então na época de Piracema, né Eles tão reproduzindo e Então os que tavam nas lagunas tão retorrando pro rio E com essas grandes cheias que tá tendo aí, né Ultimamente Os peixes tão voltando aí pro rio Os povos não melhoram a situação, hein Graças a Deus, né O ciclo da natureza aí Isso é importante Só não gostei do lixo ali, ó Olha lá, o pessoal joga o lixo aqui no rio Então vamos ter consciência, né, pessoal Vamos fazer a nossa parte aqui, ó Joga lixo no rio não, pessoal Faz isso não Contaminando aí o meio ambiente Olha lá, não faz isso não Vamos jogar o lixo na lixeira No lugar adequado, sabe Preservar aí pra Vamos contribuir pra preservação aí Do nosso meio ambiente Faz isso não Isso aí é um Deixando pra reflexão aí Todos vocês aí Tá bom? Vamos fazer a nossa parte, né Consciência aí, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau